Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Fusion Horizon 5 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre algumas novidades que estão chegando aí para a gente. Vamos começar falando aqui sobre o adiantamento da série 8. A gente já vai ficar sabendo quais vão ser os novos desafios, as novidades que vai chegar para a gente. Já no dia 12 agora, se não me engano vai dar na quinta-feira, dia 12 agora a gente já vai ficar sabendo o que vai vir para a gente aí nos eventos sazonais, os desafios dos eventos sazonais, qual vai ser a nova temática do evento sazonal, os carros. Os carros a gente já sabe, porque já dá para ver lá quando a gente entra no evento sazonal, a gente aperta o botão RB, se eu não me engano é o botão RB, já dá para a gente ver o que vai vir de carro novo na série 8, que vai ser a M5, a M5 na BMW M8, vai vir um Audi lá, um Audi novo, acho que são dois Audi novos, né? E outros modelos lá, o único carro mesmo que chamou minha atenção é a BMW M8, que a gente já testou ela, né? A gente fez um vídeo dando uma olhada nela e o Porsche também, né? E o Porsche também, o 911 GT3 RS. Então isso vai deixar a galera bastante ansiosa, eu acho que são esses carros que vão chegar para a gente aí. Porsche GT3 RS 2021, esse é o carro que eu quero muito testar esse carro, acho que ele vai ser muito bom. Porque ele é uma versão melhorada, né? Do 911 carreira que a gente já tem no jogo aí de 2019. Provavelmente vai ser um carro full aderência, né? Vai ser um carro com bastante aderência. Deixa aí nos comentários o que você acha, se o carro vai ser bom ou não. Eu estou vendo o pessoal falando que a Ferrari SF90, que chegou para a gente, que eu fiz um vídeo falando sobre ela, que o carro está muito pesado, não dá para a gente mexer muita coisa. O pessoal disse que parece que o jogo deu uma melhorada no carro, vou dar uma olhada nela depois. Eu fiquei tão chateado com aquele carro que eu até vendi ele. Não sei se eu vendi ou se eu deletei ele, né? Eu fiquei muito chateado com aquele carro porque eu esperava um pouco mais dela. Veio muito pesado e não dá para fazer muita coisa. Então a gente vai ter esse adiantamento. A partir de quinta-feira a gente vai ficar sabendo das novidades aí da série 8. Tomara que chegue um update para resolver o problema de quedas da galera. E eu estou vendo que aumentou muito o número de jogadores reclamando que está perdendo o save. Então toma cuidado aí quando você vai sincronizar o jogo. E outra coisa interessante também, que o pessoal está comentando muito, é que eu estou vendo muitos jogadores ganhando DLC de graça. do nada, do nada o cara ganha todos os carros, vai ganhar as expansões de graça e o cara só compra a versão básica do jogo. Então eu, se eu ganhasse, eu nem reclamava, né? Porque é o jogo que está dando, o jogo está tão bugado, que está dando até DLC expansão de graça para os jogadores. Vamos para mais uma corrida online agora de Maserati e vamos falar sobre um fato curioso que aconteceu ontem, né? Um dos nossos seguidores aí, que sempre participa das nossas lives da Twitch a partir das 20h30, 20h40, eu abro lives da Twitch aí e chama a galera para correr com a gente, né? Pelo menos tentar correr, né? Que está todo mundo caindo do modo online aí. O jogo está tendo alguns probleminhas aí que você não pode procurar corrida. Por exemplo, eu quero correr uma corrida de velocidade. Eu não posso estar com um comboio com 12 pessoas na hora de procurar esse tipo de corrida porque cai cross country, cai corrida de rally, mas não cai a corrida que eu quero. Eu acho impressionante. Os desenvolvedores ainda não identificaram esse problema ou a nossa comunidade de jogadores de corrida é muito pequena e ainda o feedback não chegou para os desenvolvedores ou os desenvolvedores ainda não conseguiram resolver esse problema. Deixe aí nos comentários o que você acha. Os desenvolvedores do Fuso Horizon 5 está parecendo a equipe Mercedes de Fórmula 1 que acompanha a Fórmula 1. Sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Lança uma coisa que era para ser top, mas infelizmente está com vários problemas. Tanto é que o Fuso Horizon 5 em um site de jogos aí falou que é o jogo que tem mais bugs. Eu não tenho dúvida que o Fuso Horizon 5 é o jogo que tem mais bugs da franquia. E sem contar que ontem, né? Deixa eu falar o que aconteceu, né? Que o Reis falou para mim ontem. Ontem ele me mandou um print mostrando que tinha um monte de desenvolvedor do Fuso Horizon 5 jogando no modo online. Então pode ser que agora eles estão analisando o que realmente está acontecendo. Provavelmente eles estão fazendo testes de conexão para verificar o que é que está acontecendo. Porque eu achava que esse negócio de jogar várias plataformas ao mesmo tempo eu estava achando que isso era algo muito novo, né? Que isso poderia acarretar problemas por ser algo novo. Mas se a gente for olhar, por exemplo, o Grid Legends, o Gran Turismo e outros jogos aí de multiplataforma o pessoal não está tendo esse problema que a gente está tendo aqui. A gente jogou o Grid, eu jogo o Gran Turismo sempre e eu não vejo o pessoal com problema de conexão. Só o Fuso Horizon 5. Então os desenvolvedores estavam jogando aí no modo online. O que você acha? Será que é para resolver esse problema? Ou eles estavam só de bobeira jogando aí no modo online do Fuso Horizon 5? Cara, e se a gente for parar para pensar, o Fuso Motorsport também é multiplataforma. E se eu não me engano ele foi lançado em 2017, né? E ele é um jogo que roda riso. Todo mundo aí, Xbox Series S, Series X, Xbox One, PC, tudo jogando junto sem problema nenhum. Então, os desenvolvedores do Fuso Horizon 5 ainda não identificaram o problema. E eu sei que muita gente vai falar, ah, o Fuso precisa de concorrente. Mas realmente, mano, eu acho que não é concorrente. É porque eles sabem o que o jogo pode ter para agradar a todos. O problema é que eles não estão conseguindo. É por isso que eu sempre levanto a bandeira que o Fuso Horizon 5 é um jogo que foi lançado muito, muito errado. No momento errado, tá? Não é à toa que eu fiquei impressionado no React quando foi anunciado o Fuso Horizon 5. Eu acredito que esse jogo não era o momento dele ser lançado. Eu acredito que ele ainda está em processo de desenvolvimento enquanto você está jogando ele aí agora, beleza? Olha só, por falar em concorrência, está chegando um jogo aí que para mim não é concorrente, né? É o Fórmula 1, que é outra categoria, mas é outra opção para a gente brincar aí o Fórmula 1 2022. Mas eu não sei se você vai querer comprar porque o preço está meio salgado pelo que ele está oferecendo para a gente. O Fórmula 1 está vindo sem modo história, que eu fiquei muito triste porque o modo história do 2021 me deixou muito empolgado para essa novidade. O jogo está chegando aí, dependendo do console ou a versão que você vai pegar, beirando os R$400 e pouco menos de R$300 se você pegar a versão mais básica. Então deixe aí nos comentários se você acha que é vantagem, se você vai comprar esse Fórmula 1. A única vantagem que eu percebi mesmo interessante é que todas as plataformas, todas as marcas vão poder jogar juntos, tá? Pelo menos isso, vamos concordar que a EA e a Code Master, eles sabem muito bem fazer jogos para multiplataformas, tanto é que o Grid Legend está rodando liso para todas as plataformas. Agora o preço que não me deixou muito animado. Então deixe nos comentários, você vai comprar o Fórmula 1 2022 ou não? Vamos finalizar agora de Porsche 911 GT2 RS 2018, falando sobre uma nova possível expansão aí, que a gente já estava desconfiado desde o Update 6, onde a gente teve aquele desafio do evento sazonal, onde a gente tinha que descobrir no mapa alguns dinossauros. E sem contar que ontem, durante as nossas lives da Twitch, eu mostrei no mapa para a galera, eu achei que era uma montagem, mas realmente dentro daquele mini mapa que fica do modo história, tem o modo história do Roraes e lá tem o mini mapa, né? Que é um meio cartunesco, né? E dá para a gente ver um dinossauro lá no cantinho, cara. Sem contar que o filme Jurassic Park, a temática dele, a ilha, né? Aquela ilha do Jurassic Park, ela fica, é uma ilha fitícia, né? Só que ela fica situada ali na costa do México, entendeu? Então faz sentido, né? E o filme, esse filme vai ser lançado agora, o novo, né? Se eu não me engano, vai ser em junho ou julho, né? Deixa aí nos comentários. Sem contar que a expansão vai ser lançada por ali, junho ou julho, né? Vai ser anunciada aí no evento da Xbox. Então faz sentido. Agora a pergunta é, para você, faz sentido uma expansão do Parque dos Dinossauros? Você acha que faz sentido? Será que tem muito a ver? O pessoal está querendo que seja lançado aí a expansão de Velas Furiosos, a Hot Wheels? Eu acho que eles não gostam de repetir. O Forza tem essa pegada de sempre querer inovar e não querer trazer algo que a galera gostou, que a galera sempre pede, né? Imagina aí a expansão de lá de Tóquio, né? Focada no Drift. Ia ser interessante também. Mas eu acho que vai ser essa expansão do Jurassic Park. Deixa aí nos comentários o que você acha. Será que essa expansão aí vai dar um mapa em um jogo? Ou será que é tudo uma mera coincidência? Será que vai ser outra coisa? Eles estão só fazendo uma homenagem mesmo? Assim como fez com o Cyberpunk no Horizon 4, né? Só lançou um carrinho lá e tal. Talvez só lance um pack de carros aí relacionado ao filme. E nada além disso. Então deixe nos comentários. Ah, e lembrando, se você não tem Instagram e você está comprando Overclock, eu vi que tem muita gente que está comprando Overclock aí. Está deixando o feedback para mim lá no Discord. E eu estou gostando disso. Deixa o feedback para mim lá se você não tem Instagram. Tira uma fotinha para me colocar lá no meu Instagram, na aba Stories. Porque a galera gosta de ver o feedback da galera. Estou vendo que muita gente está gostando. Eu mesmo estou gostando. Já comprei mais um. Ontem eu mostrei na live que o que eu tenho aqui já está acabando. Eu estou economizando. Então se você quer mais foco, você quer estudar, cara. Eu já li 5 livros esse ano. Já li 5 livros. É uma coisa que não é muito comum para mim porque dá muito sono. Mas Overclock dá muita disposição. Dá para você fazer várias coisas durante o dia. Então se você quer aproveitar o seu dia melhor para fazer suas atividades e ainda ter um tempinho para você treinar, estudar mais, cara, consome Overclock. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Link na descrição. E o meu cupom de desconto está na descrição aí também, beleza? E não esquece de me marcar no Instagram. Até o próximo vídeo. E o meu cupom de desconto está na descrição.